Vereador Ayrson Souza, finalmente o senhor teve acesso às informações da situação do DIVPREV. Como é que o senhor analisa, como é que está a situação do DIVPREV? A situação numa ótica contábil, ela é preocupante. Quando nós pegamos e recebemos dados do repasse patronal da DIVPREV, e referente aos meses de agosto, setembro e outubro, envolvendo a prefeitura e do secretário de São Zolato, que é a Secretaria de Educação, que é a Secretaria de Saúde, a prefeitura está devendo hoje R$ 2.755.205,00 reais. Ou seja, ela está devendo esse dinheiro patronal. Agora, falta lançar novembro e dezembro já. Esses valores, eles já passam de 3 milhões. E o dado mais assustador que tem, que de Vinópolis, essa casa, o Cintrã e a imprensa têm que reagir. O prefeito, só em relação a esse período, ele pagou R$ 413.000,00 de juros, porque a taxa de juros que a prefeitura paga a DIVPREV é de 15%. É uma taxa maior que cheque especial. Isso não é de voltagem? Eu acho que o governo de mídia vem a razão de promover de economista. Quando a gente vê o dinheiro preso no dia do mercado, seria mais fácil ele fazer igual está fazendo. Parar a cidade, o recolher lixo, e está pagando um valor de 15% a taxa de juros. Quando a gente pega esses dados, que chega, você pega e vê uma coisa que assusta a gente. A semente, nesse agosto, setembro e outubro, deve R$ 960.837,00. A prefeitura deve R$ 764.436,41,00. E a CEMUSA, a CEMUSA deve R$ 1.026.933,13,00. Se juntando isso, dá R$ 2.575.205,00. Mais 15% de juros, que esse valor, que foi R$ 413.000,00, R$ 413.000,00 no trimestre. E o povo tem que ir para a rua. O professor João Madeira, que é um honrado, um honro que defende o servidor, porque o que está acontecendo com a DIVPREV? Ela está entrando em uma roda que aquele dinheiro que é sagrado, que é o fundo, que é o cofre, que é a poupança do servidor público, ele já está sendo não tratado com tanto zelo. Se essa brincadeira de três meses está a mais de R$ 3.000.000,00, se você pegar por essa proporção, que dá R$ 3.000.000,00, três meses, mais dois meses, por essa proporção, nós estamos com a dívida de mais de R$ 5.000.000,00 em sua cadeia de prédio. Isso, um fato, é assustado. Eu, amanhã, novamente, vou fazer uma denúncia no NSS. Porque isso está virando brincadeira. O servidor paga a parte dele. A contrapassão, a contrapartida, na prefeitura não está sendo paga. Então, isso está virando brincadeira. Quando você vê, por exemplo, o fechamento de conta na cidade, estou desenvolvido, tudo tranquilo. Só aqui que virou essa bagunça, esses descalos. E o prefeito, que eu fico sabendo hoje, que está pagando a 15% de juros, vai me desculpar, prefeito. Eu não sei, não surpreendeu a economia. Mirador, e por que demorou tanto que o superintendente da DIVPREV, o Márcio Chula, demorou a entregar tais informações? O Márcio Chula, eu falei, falo e falarei. Um homem honrado, um homem de respeito. Mas o problema que está ocorrendo, que a pressão dos órgãos do governo e da imprensa, quem enfrentar esse governo, é taxado de louco, de bandido, de inimigo de hipnópolis. Então, a pressão está muito grande. Mas, depois que eu fiz a denúncia no Ministério da Previdência, que eu pedi na auditoria, que agora tornou público. E estou mandando para a Previdência, agora no INSS, novamente, pediram uma conta, D. Tipurinha. Vou mandar para o Tribunal de Contas, porque nós não podemos mais aceitar essa forma do jeito que o prefeito vem fazendo. Nem na Idade Média pagava 15% de juros.